A CIDADE NO BRASIL E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. Então, por favor, nunca use isso. Bethany, por favor, põe ali no sofá. Mas, continuando nossa série, vamos falar da armadura de Deus hoje. E se você ler o capítulo 8, que você deveria estar lendo, você provavelmente vai entender muita coisa, isso deve estar ressoando. Mas eu quero falar de singir os lombos com a verdade. É a primeira coisa que Paulo traz. E, a propósito, eu não sei se você sabia disso. Enquanto eu escrevi esse livro, eu parei em Efésios 6 e falei muito com historiadores e teólogos. E eles me falaram de como Paulo estava num calabouço. Na verdade, eu cheguei a ver o lugar onde eles acreditam que Paulo estava preso. Na verdade, eu digo, eu assisti, sabe? Eu vi um vídeo onde mostravam que, na verdade, era um buraco no chão. Foi dali que saiu toda a carta à igreja de Éfeso, o livro de Efésios. Ele estava naquele lugar, era um buraco no chão. Eu já falei tanto disso. Mas é interessante que Paulo está olhando através daquelas barras. E ele está olhando os soldados romanos. E, quando ele olha para os soldados, ele começa a formular essa metáfora. É um belo tipo de metáfora sobre a armadura de Deus, só olhando para um soldado romano. E toda a armadura que eles vestem, ele começa a pegar a imagem daqueles guardas que tomavam conta dele. E lembre que Paulo já tinha sido liberto uma vez. Quando um terremoto atingiu a prisão, as células se abriram, ele e Silas saíram. Então, entendemos que ele era sempre muito bem guardado por soldados romanos. E aqui, toda esta metáfora que está vindo de Paulo a olhar através das barras. Ele estava num calabouço profundo, um tempo terrível em sua vida. E aí, ele escreve um dos mais belos livros. Na verdade, Efésios é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Mas ele fala sobre singir os lombos com a verdade. A palavra verdade aí é muito interessante, porque não é a palavra que corresponde à Bíblia. Não é logos, não é rema. De fato, é a palavra realidade. Jesus usa isto em João 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra verdade é de onde tiramos a palavra realidade. E significa que muita gente vive numa realidade virtual. As coisas parecem reais, eles assentem como reais. Mas de fato não são reais. Então, parte da batalha em que estamos é contra essa realidade. Tipo, trazemos a realidade, e isto guarda nossos lombos. Ou seja, trazemos a realidade para uma situação onde o medo está contando histórias. E ele desenha muito bem o cenário. Aí entramos e, não, essa não é a realidade. A gente tira este DVD, e aí colocamos o DVD do que Deus diz. É mais ou menos o que falamos da última vez. Estamos, de fato, estamos singindo nossos lombos com a realidade. E aí ele fala da couraça da justiça que cobre o coração e os órgãos vitais do soldado. Mas a couraça da justiça, lembre que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E, sabe, eu amo aquele provérbio. Provérbios 4, 23, foi Salomão que escreveu ele. Ele diz, guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. É uma imagem muito bonita. E, sabe, uma das peças da armadura que nós sempre usamos, que nos faz passar pela estação, é aquela couraça da justiça e isto tem a ver com guardar o nosso coração, guardar o que sai da nossa boca, pois a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, esta proteção, ela tem elementos práticos nela. É tipo, a justiça tem que sair pela nossa boca, ou seja, estamos sob estresse. Devemos, nós devemos, eu sei, parece óbvio, mas devemos ter um cuidado extra com como falamos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, como falamos com os amigos, pessoas ao nosso redor, porque não queremos, não queremos deixar que nenhuma palavra desprovida de graça saia dos nossos lábios. Queremos proteger nosso coração para que as fontes da nossa vida sejam tratadas por dentro. Então, devemos cobrir o nosso coração com a justiça de Cristo. E aí ele traz as sandálias da paz. Na verdade, era um calçado que os soldados usavam, que eram calçados que podemos descrever como as chuteiras que se usam no futebol. Havia cravos embaixo. A parte de baixo parecia mais algo que os alpinistas usam, algo que se agarra. E eu amo aquele versículo que diz, E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E a sandália, nesse caso, as sandálias do Evangelho da paz, que calçamos as sandálias do Evangelho da paz, tudo isto é engraçado como a paz, na verdade, é uma arma na batalha. O que eu tiro disso é que, quando eu encontro paz, na verdade estou tomando uma atitude de batalha, eu estou destruindo as obras do inimigo. quando o inimigo vem, olhe para cá, tipo, está tudo perdido, você vai morrer, sabe, tudo isso, e eu decido, sabe, não, eu escolho não viver isso. Isto não sou apenas eu encontrando um lugar de descanso. Eu, na verdade, eu estou destruindo, tomando essas sandálias e pisando no pescoço do inimigo com essas sandálias da paz. A paz, na verdade, é uma arma de ataque contra o inimigo. E aí ele fala do escudo da fé. E aí imagine ele olhando através das barras e vendo aqueles escudos que eram frequentemente feitos com molduras de madeira e uma camada externa feita de couro e uma prática comum dos soldados era deixar seus escudos encharcados com algum tipo de líquido para que eles resistissem às flechas inflamadas. E frequentemente eu não penso na fé como sendo uma arma, mas é algo que de fato importa na batalha. Eu estou dando ouvidos a... Eu estou dando ouvidos ao meu mestre e eu estou ouvindo o meu capitão, o senhor dos exércitos, ou estou dando ouvidos ao que o inimigo grita enquanto corre em minha direção? E isto faz diferença no que eu creio? Será que eu creio no que o soldado inimigo, o diabo, seus demônios, as circunstâncias e até às vezes a mídia, e aqui eu não estou dizendo que eles são demônios, mas sem dúvida às vezes eles dão ouvido ao espírito errado, e aí dão voz e ar. Lembrem-se, o diabo é príncipe da potestade do ar, e Efésios diz que ele opera nos filhos da desobediência, e aí de repente todo esse lixo vai sendo passado, e aí eu entro. Não, não é nisso que eu acredito. O que eu acredito é que Deus está no controle, Deus atua em tudo isso, e aí eu começo a usar a fé como uma arma para eliminar aquelas flechas que estão vindo contra mim. E aí o capacete da salvação, e eu amo este porque, como Paulo disse, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Guardar o coração e mente em Cristo. Esta peça da armadura, eu imagino este capacete, ele está protegendo minha cabeça, protegendo os meus pensamentos. Eu ponho o capacete da salvação e eu digo, não, eu sou salvo. Eu, eu sei que eu sou, eu sou salvo, curado e liberto. Eu ponho o capacete, e todo aquele lixo acontecendo lá fora, sabe, não está entrando aqui. Então eu estou gerenciando o meu mundo interior, não observando o meu mundo interior, mas observando o mundo dele. Eu estou dizendo que o que está acontecendo lá, no céu, é de fato o que vai acontecer aqui na terra, no meu mundo. Então que seja aqui nesta terra, como é naquele céu, não como é aqui com este vírus. Então temos a espada do Espírito, que eu tentei demonstrar com a lança, que não funcionou muito bem, na verdade. E esta espada era frequentemente usada para... Tinha uma ponta afiada, e ela era usada para tirar as flechas de dentro para fora. E às vezes o Espírito, a espada do Espírito, é com o que muitas vezes nos defendemos. Sabe com o que tiramos as flechas? Às vezes somos acertados por... Alguém diz, você é uma má pessoa, ou você merece isso, e o juízo está sobre você, e... Ah, eu fui atingido. E aí você pega a espada do Espírito, o que o Espírito Santo está me dizendo? O que o Espírito Santo me diz? E com as direções do Espírito, eu começo a tirar estas coisas do meu coração, da minha armadura, até da minha cabeça. Eu começo a tirar aquela flecha, sabe? Dizendo, não, não é verdade. E eu peço ao Espírito Santo, Espírito Santo, traga-me uma palavra rema, me diga o que você está pensando dessa situação. Esta é a armadura de Deus, e eu realmente quero te encorajar. Às vezes, eu lembro que eu desenhei um soldado, eu estava com grandes problemas, cerca de 25 anos atrás, na minha cabeça, aquela batalha tão intensa, eu peguei um quadro branco e comecei a desenhar um soldado, e a propósito, não ficou nem um pouco bom. Eu desenhei o soldado, e aí eu comecei, eu peguei a Bíblia, li Efésios capítulo 6, e aí escrevi capacete da salvação, e os versículos que eu lembrava, ali no quadro branco, e aí eu, aquilo era para eu me lembrar, eu deixei ali vários dias, na minha casa, para eu me lembrar, tipo, ei, não vá embora antes de pôr sua armadura, não saia de casa, antes de lembrar de tudo isso, e eu fiz aquilo vários dias, era bom para lembrar. E eu quero te dizer hoje, sabe, Deus está fazendo algo bom em nós. Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1, vai concluí-la? Sabe, o seu propósito ainda não foi cumprido, e Deus sempre poda com propósito, então se ele, se ele está realizando uma poda na sua vida, se, se ele está cortando alguns galhos mortos, pode parecer doloroso, mas ele é a videira, e nós os ramos, e ele pode podar esses ramos, e daremos fruto? Quando você passar por esse tempo, pode descobrir que há mais coisas acontecendo aqui, do que está acontecendo lá fora, sabe, eu sei que há um vírus, eu sinto o estresse disso, mas eu sinto que há algo melhor acontecendo aqui, e eu percebo que para muitos de vocês, incluindo a mim, eu percebo que Deus está podando coisas em nós, mas ele sempre poda com uma promessa, de mais fruto, e de fato ele disse em João 15, que é para que a sua alegria seja completa, esse é o objetivo, eu faço isso para que a sua alegria seja completa, então, é isto por hoje, eu oro para que você entenda que Deus está te podando com um propósito, que Ele te dá uma armadura, você está totalmente protegido, e eu recomendo, não saia de casa sem ela, Deus te abençoe, e bom final de semana.